Keanu Reeves é um novo Batman da DC, Forspoken foi adiado, Nirvana foi crucial para o Batman de Robert Pattinson e o indie Souls-like brasileiro Domen ganha a data de lançamento. Oi, eu sou a Marinere e tá começando mais um Daily Fix. O estúdio Luminous Production anunciou hoje que Forspoken infelizmente foi adiado e agora a nova data é dia 11 de outubro de 2022. Anteriormente o jogo seria lançado já no dia 24 de maio, que vai sair para Playstation 5 e PC. De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada para refinar o game e entregar uma melhor experiência para os jogadores, visando a longevidade do título. Forspoken é um RPG de ação em que você joga como Frey Holland, uma mulher normal que deve aprender a usar poderes mágicos para sobreviver em um perigoso mundo de fantasia. Antes conhecido como Project Acha, o jogo foi anunciado em março de 2021 e recebeu o trailer e a antiga data durante o The Game Awards do mesmo ano. Something in the Way do Nirvana embalou o primeiríssimo trailer de Batman e acabou entrando na versão final do filme. Mas a composição de Kurt Cobain vai muito além do que uma mera participação. Se liga só. Ela sempre esteve no roteiro, disse Matthew Reeves em entrevista ao IGN Brasil. A música foi uma das chaves para encontrar o tom de quem é o personagem. Enquanto eu escrevia o primeiro ato, ouvi Something in the Way por algum motivo e pensei que Nirvana me ajudaria a entrar na vibe ideal. Algumas vezes você usa essas coisas para buscar inspiração. Às vezes é mais do que uma inspiração. Eu precisava colocar a música no filme, explica o diretor e roteirista. O indie brasileiro Soulslike, chamado de Domen, que inclusive já teve destaque aqui no IGN Brasil por conta da relevância que teve na BGS 2017 e por conta também do financiamento coletivo que teve em 2018, ganhou finalmente uma data de lançamento. Conforme anunciado em um novo trailer, o game desenvolvido pela Massive Work Studios chega para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X e S e PC no dia 20 de maio de 2022. O vídeo inédito mostra alguns trechos de gameplay, mais especificamente contra um chefão. Domen é um título de ação e aventura sci-fi com gameplay similar a títulos Soulslike, como Dark Souls, Bloodborne e Elder Ring. A equipe da Massive Work Studio é composta por desenvolvedores brasileiros que trabalham em grandes projetos, como Injustice 2 e World of Warcraft. E depois de Robert Batson, chegou a hora de Keanu Reeves brilhar ao sol como o novo Batman da DC. O ator se junta a nomes como The Rock e Kevin Hart no time de voz de DC Liga dos Superbats. No filme Cripto, interpretado por The Rock, é o melhor amigo do Superman de John Krasinski. E até compartilha poderes com ele a fim de parar o crime em Metrópolis. Liga dos Superbats não é o primeiro projeto da DC que Keanu Reeves participa. Em 2005, o ator viveu John Constantine, um filme baseado nos quadrinhos Hellblazer. Mais recentemente, Reeves voltou a interpretar Neo em Matrix Resurrection e está trabalhando em John Wick 4, que conta com previsão de estreia em 2023. A animação da DC deve estrear no dia 18 de maio de 2022. E o nosso Daily Fix fica por aqui. Uma boa semana pra todo mundo que a gente tem muita notícia boa por aqui. Continua acompanhando, não esquece seu like muito gostosinho de se inscrever aqui no canal. E eu te encontro amanhã às 8, viu? Um beijo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus